Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo Então pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui do projeto do GTA Continuando, né? Da onde a gente parou Então na aula de hoje a gente vai corrigir aqui mais alguns problemas aqui Mais algumas situações que estão acontecendo com o nosso minimapa, né? Eu já andei aqui vendo bastante coisa sobre ele e eu aprendi bastante coisa dele, né? E eu vou trazer pra vocês todas essas correções aqui que eu achei muito boas, né? E eu vou passar tudo isso pra vocês agora, beleza? Então isso era algo que já estava me incomodando há algum tempo, né? Desde que eu fiz esses últimos vídeos aí com vocês, né? Então eu vou mostrar pra vocês as correções desses erros que eu já anotei aqui pra vocês, ó Que é basicamente esses quatro aqui Que é corrigir o zoom, né? Esse aqui é mais tranquilo de fazer Porque ele tem a própria função do plugin, né? Já tem incluído essa função de zoom, né? Depois a gente vai fazer aqui deixar o fundo transparente A gente vai usar uma outra textura aqui pro fundo do minimapa O outro vai ser corrigir a borda E aqui também vamos corrigir os ícones E eu vou explicar cada uma dessas situações aqui pra vocês Então vamos primeiramente corrigir o zoom Só que antes eu vou usar aqui esse mapa padrão mesmo, esse default Porque o outro mapa lá ele fica... Ele demora muito pra ele iniciar aqui o preview, né? Aqui é só dar um play e já abre normal, né? Lá demora um pouco porque o mapa é mais pesado Então lá demora mais pra abrir o mapa Então eu preciso ficar abrindo aqui direto com vocês Então eu preferi usar esse mapa aqui Vou voltar aqui pro antigo só nessa aula, tá? E depois nas próximas a gente volta já pro aquele outro mapa Mas nessa aula aqui eu vou corrigir usando... Vou corrigir aqui as coisas do minimapa Usando esse mapa aqui antigo, né? O padrãozão mesmo, beleza? Mas então você percebe que a gente não tem o minimapa lá ainda, né? Porque a gente não colocou o MapBackground aqui nesse mapa Então ele está ali sem o fundo, né? Então vamos adicionar o fundo aqui pra ele Que aqui eu vou vir nesse mais aqui Vou vir em Place Actors Panel Que aqui eu vou chamar o MapBackground Que é um componente aqui dentro do plugin Que faz gerar ali o minimapa, né? O fundo ali do minimapa, a textura dele, né? Então aqui eu vou arrastar pro mapa E eu não vou gerar essa textura com o Photoshop, né? Essa aqui vai ser uma textura dinâmica mesmo ali Renderizada é automaticamente Porque a ideia não é eu transformar isso aqui em um mapa Depois jogável, né? Isso aqui vai ser apenas um mapa de teste Então não tem porquê eu ir lá no Photoshop Gerar uma textura e pintar ela, né? Porque aqui é só pra fins de teste, beleza? Então eu coloquei aqui o MapBackground Posso fechar aqui o Place Actors Certo? Então eu não fiz nada aqui As configurações são todas padrões aqui Tá tudo padrão, tudo default, né? Não mexi em nada Só arrastei o MapBackground pra cá E agora eu posso dar um Play E pronto, ó Aqui vocês podem ver Que ele já gerou o fundo Porém ali Você percebe que ficou verde, né? Porque ele tá renderizando aqui no caso A nave Mesh, né? Por isso que tá ali com o fundo verde Então pra gente desativar isso Eu vou vir aqui Jogar essa câmera aqui pra cima E vou vir aqui no MapBackground, né? Na área aqui gerada, renderizada E aqui eu vou digitar por Render Não, aqui eu vou colocar Vou digitar Nav Mesh Nav Mesh Tá aqui, ó Render Navigation Mesh Vou desativar isso daqui Beleza? E posso dar Play E pronto Então parou de mostrar aquele fundo verde, né? Do Nav Mesh Então agora só tá o fundo normal Gerado ali dinamicamente Então Feito isso Já temos aqui o nosso Minimapa, né? Do jeito que a gente já deixou na aula passada, né? Inclusive Falta a gente colocar um ícone aqui Só pra gente ver Então Eu vou colocar um ícone aqui Comum, básico, né? Que é adicionando aqui no maisinho Vindo em Shapes E adicionando um cubo aqui Então Aqui Esse cubo é só pra gente deixar um Gerar um ícone, né? Aqui no Minimapa Então eu vou colocar bem aqui no canto Pra gente ter aqui uma Uma distância, né? Desse ícone, né? Então tá aqui Colocado o cubo aqui Vou Vim nas propriedades desse cubo Aqui na guia detalhes, né? E aqui eu vou adicionar Um novo componente Que vai ser o MapIcon, né? Que é o ícone que a gente fez Nas aulas passadas Então Vou adicionar aqui o MapIcon E aqui temos o O ícone, né? Que está aqui em Blueprints UMG MapIcons Que são os ícones Que a gente adicionou Na aula passada, né? Então aqui eu vou adicionar Qualquer um dos ícones Pode ser Esse daqui, ó De dinheiro Vou colocar aqui E play Então Tá ali já Ele não aparece, né? Porque Ó Tá aqui Então aqui As configurações desse ícone Eu vou deixar como 50 aqui Green Space, né? E aqui Eu também vou colocar O mesmo ícone Aqui também Pra ele gerar aquela Borda Pra ele ficar fixo ali Na borda Então Esse vai ser Uma das correções Que a gente vai fazer Aqui eu vou desativar Esse Rotate, né? Porque eu não quero Que ele rotacione Então tá ali, ó Então você tá vendo Que ele Tá ali Ele ficou fixo ali Na borda, né? Mas Ele não tá Igual no GTA, né? Ele tá ali Um pouco dentro da borda E não em cima Totalmente da borda Como acontece com os GTAs, né? Então A ideia aqui É a gente corrigir E colocar aquele ícone Em cima ali Exatamente em cima Da borda, né? Não deixar ele dentro Da borda ali Porque aí fica estranho Não fica igual Os GTAs, né? Então Então antes da gente Corrigir isso Vamos corrigir As outras coisas, né? Que é o zoom E deixar o fundo Transparente Então vamos começar Com o zoom Então eu vou vir aqui Em Word Settings Eu vou acessar O ALS Player, né? Que é a Blueprint Do nosso jogador Então tá aqui E eu vou colocar Essa configuração de zoom Dentro aqui Da Blueprint do Character, né? Então tá aqui Então agora eu vou vir aqui No Event Graph E aqui eu vou chamar Esse Event Begin Play, né? E aqui eu vou chamar Esse Map View Que é o responsável Por dar a visibilidade Ali do player, né? Perante ali o mapa E também Se ele pode dar zoom Ou não Então aqui nesse Map View Nas configurações Vou verificar Que essa opção Está marcada, né? Support Zooming, né? Se ele consegue Dar zoom Ou não, né? E se essa opção Estiver marcada Então eu venho aqui No Event Graph Chamo o Map View aqui E dou um zoom Aqui, ó Set Zoom Scale E aqui Você pode colocar Algum valor E esse valor Vai definir Lá na No Minimap Então aqui Vou colocar Definir Zoom Inicial E aqui Por exemplo Eu posso colocar Se você quiser Muito afastado Você pode colocar Por exemplo 5 Que aí ele vai ficar Muito ali distante Como vocês podem ver Ali, ó Está bem distante Ou você pode colocar 1 Por exemplo Que aí Ele vai ficar ali É normal, né? Se você quiser Mais próximo Aí coloca 0.5 Ou qualquer outro valor Ali, né? Então, ó Já está mais próximo Está mais perto ali Mas se você quiser tirar Eu vou deixar o padrão aqui Que é 1 Padrão aqui Que eu gostei, né? Que ele ficou aqui Ficou afastado Mas também não muito afastado, né? Mas aí você pode colocar O valor aí Que mais se encaixar No teu minimapa, né? Eu vou deixar o padrão Que é 1 Beleza Então, uma Coisa aqui corrigida, né? Que é a questão do zoom Então, posso Apagar aqui Então agora A próxima coisa Que a gente vai corrigir É deixar o fundo transparente, né? Que eu falei que eu ia fazer, né? Isso com vocês Nas próximas aulas Então Eu deixei aqui Para essa aula Porque a outra aula Já estava ficando bem extensa, né? Então, vamos deixar Esse fundo aqui Transparente Eu tentei aqui De algumas maneiras Usando a própria função Do plugin Não consegui Então eu vim E dei uma modificada Aqui no material No material principal Aqui do minimapa E vou usar Uma outra textura Para dar esse aspecto De transparente Então A textura É essa daqui, ó Eu vou minimizar aqui Então os arquivos Todos esses arquivos Aqui eu vou deixar Para vocês Na descrição Para que vocês possam baixar Então aqui Aqui são as bordas, né? Que eu vou falar com vocês Daqui a pouco Aqui a máscara E aqui a borda Então eu vou deixar Isso aqui Para depois E a gente vai falar Desse fundo aqui Do minimapa Então eu vou abrir aqui Então a textura Seria essa daqui Então ela é uma textura Máscara, né? Em poeta e branco E aqui eu coloquei O tamanho dessa camada Aqui Dessa imagem Como Deixa eu ver aqui 2048 Por 2048, né? O tamanho dela Então já é um tamanho Aí Bacana, né? E a borda Ele tem um pouco De serrilhado Porque isso é normal, né? Mas na hora ali Do mapa Ali do gameplay Ele não aparece Essa borda aqui Então a ideia Desse mapa aqui É quando Mais tons de cinza Ficar Esse círculo aqui Mais transparente Ele vai ficar Lá no Unreal, né? Lá no minimapa Então se eu deixar Totalmente branco aqui Ele vai ficar Totalmente opaco ali Se eu deixar aqui A opacidade Em 50 Por exemplo Então ele vai ficar Mais invisível ali Na hora do Do play Lá no minimapa Então Eu vou deixar Por enquanto O padrão 100, né? Que está aqui Então eu vou salvar Essa imagem aqui Salvar como Targa Salvo como targa E aqui eu coloco Um nome Pode ser Fundo minimapa Então Salvar aqui Como 24 bits Então pronto Feito isso Temos aqui a textura Eu vou deixar Para vocês Na descrição Para que vocês Possa baixar Tanto A imagem já Pronta Salva Quanto também O projeto Para que vocês Possam ajustar Depois Então Beleza Feito isso Posso minimizar Aqui Eu vou importar Essa textura Aqui Que é o fundo Minimapa Então eu vou Importar isso aqui To Unreal Antes eu vou Entrar aqui na pasta Que é UMG Map Vou importar aqui Então eu vou Arrastar essa textura Para cá Beleza Feito isso Eu vou abrir aqui A textura Nas configurações De compressão Dela Eu vou vir aqui Em Texture Group Vou deixar como UI E aqui No compression Settings Eu vou deixar Como User Interface 2D Beleza Feito isso Agora eu vou Acessar o material Do minimapa Onde Ele se encontra Aqui na pasta Dos plugins Caso você não queira Procurar a pasta Basta você procurar Qualquer Arquivo Qualquer item Aqui Do plugin Como por exemplo Eu vou acessar Esse map icon O ícone que eu coloquei Dentro do cubo Então está aqui As propriedades Desse ícone Desse Minimapa Então eu vou vir aqui Dar um browser Em qualquer um Desses arquivos Esses materiais E pronto Já está aqui Ele já me redirecionou Para a pasta Onde estão os materiais Do plugin Então eu vou vir aqui Na pasta Materials Vou vir em Background E vou acessar Esse material Aqui Que é o UMD Mask O círculo Então O padrão dele Ele vem com Essas Com essa função Aqui Que vai gerar Esse círculo De forma Calculada Ele não usa textura Ele usa um cálculo Mas Eu vou deixar Isso aqui De lado Porque A ideia É a gente usar Uma textura Para isso Então eu vou Ou você pode Deixar aqui De lado Ou você pode Excluir Eu vou deixar Aqui Mas a gente Queira usar Depois Mas Eu vou usar Textura Aqui no lugar Desses cálculos Então Vou pegar Aqui a textura Que está Aqui Na pasta UMD Vou pegar Essa textura Aqui Vou jogar Aqui dentro Do material E aqui Vou dar um Clique Nesse material E vou Mudar Aqui a configuração Dele Que o padrão Tá Masked Eu vou mudar Para translúcido Para que ele possa Dar a capacidade Aqui ao material De ser Translúcido De ser Transparente E aqui E aqui Eu só vou Conectar O RGB No opacity E pronto Posso salvar E como eu deixei Esse fundo Aqui É completamente Branco Então ele vai Ficar Completamente Visível Então Quanto mais Em tons de cinza Você deixar Mais transparente Ele vai ficar Então beleza Feito isso Mudei aqui Agora ele Passa a ser Todo o conteúdo Do minimapa Passa a ser Dentro desse Círculo Então vou dar Um play Aqui Beleza Então agora Vocês viram Que não só Deixou ele Completamente opaco Como estava antes Mas também Deixou ele menor Então esses ajustes A gente vai fazer Daqui a pouco também Então você viu Que está opaco Da mesma forma Que estava antes Mas então Vamos agora Voltar aqui Para o Photoshop E eu vou Transformar Isso em Mais transparente Que é Vindo aqui Na opacidade Colocando aqui Um 80 80% Então ele ficou Mais escuro Então eu vou Salvar novamente Esse arquivo Como targa Que é o fundo Minimapa Ok Então agora Assim que eu voltar Aqui para o fundo Para Para essa textura Dar um reimport Aqui Ele ficou mais Escuro Então agora Se eu vir Dar um play Aqui Pronto Você percebe Que agora Está mais transparente Beleza Então é isso Essa é a ideia De deixar o fundo Transparente Você pode Tentar fazer De uma outra Forma Mas essa Forma Que eu Coloquei Aqui Que eu Fiz Para vocês Já gostei Bastante Do resultado Então Aí se vocês Quiserem Usar essa textura Podem usar A vontade Tranquilo E aí você pode Controlar Aqui O quanto De opacidade Você vai Querer Se você Colocar Por exemplo 50 Aí ele vai Ficar muito Escuro Aí já Não fica Tão bom Assim Já não Fica tão Legal Mas Pode Controlar O quanto Ele vai Ficar Transparente Então Ele já Ficou Mais Transparente Ainda Mas Eu vou Deixar Entre 80 E 90 Por Cento Pode Ser 85 Por Cento Que Aí Ele vai Vai Ficar Ali Num Tom Legal De opacidade Então Beleza Esse Projeto Aqui Eu vou Deixar Para Download Para Que Vocês Possam Fazer Baixar E Utilizar Mas Beleza Agora Só Vou Reimportar Aqui E Pronto Então Essa Parte Aqui Já Finalizamos Que É Deixar Ele Transparente Então Pronto Posso Fechar Aqui E Dar Um Play Então Beleza E Agora Vamos Para mais Uma Eu vou Separar Um Do Outro Porque Eu vou Mostrar Para Vocês Por que Eu Separei Então Basicamente Um Vai Ficar Em Uma Camada E O Outro Vai Ficar Em Uma Camada Acima E Os Icones Vai Ficar Entre Elas Então Eu Vou Explicar Também Por que Eu Fiz Isso Mas Basicamente É Isso Então Eu vou Deixar A borda Para Vocês Baixarem Que É A mesma Borda Porém Colocar Outras Cores Se Assim A Desejar E Também Eu Deixei Separado Aqui O Icone E Também O Próprio Projeto Do Photoshop Já Com As Camadas Separadas Aqui Tudo Certinho Então O Tamanho É O Mesmo Da Outra Textura Que A A Que Borda Deixei Em Branco E Criei O Icone Do Norte Separado E Ele Vai Girar Aqui Sozinho Sem A Borda E A Borda Vai Ficar Fixa Depois Então Feito Isso Eu Vou Importar Esses Arquivos Agora Tanto A Borda Aqui Em Branco E O Icone Pode Ser Esse Aqui Mesmo Tá E Branco Porque O N É Branco Então Vou Deixar Da Mesma Cor Que Tava E Só A Borda Vou Deixar Como Branco Então Temos Aqui Os Dois Arquivos Então Agora Eu Vou Importar Esse Arquivo Dentro Do Projeto Então Vou Arrastar Aqui Pra Cá Arrasta Pra Cá E Aqui Vamos Configurar As Configurações De Desativando Isso Daqui Menu UI User Interface 2D Então Pronto Feito Isso Agora Eu Vou Voltar Aqui Na Que Eu Posso Fechar Então Agora Eu Vou Acessar A Pasta Do Group In Que Eu Quero Acessar O Nosso HUD Principal Que O O O Minimapa Então Tá Aqui O Minimapa Temos O Minimapa Do Plugin E A Borda Que A A Que Inser Aqui Essa Borda Eu Vou Desativar Aqui A Visibilidade Dela Por Enquanto Tá Vou Vim Aqui E Desabilitar E Também Vou Dar Um Clique Na Borda E Vou Vim Aqui Em Visibility E Vou Deixar Ela Escondida Vou Dar Um Hidden Aqui Nela Por Que Eu Quero Escondê Ela Aqui No Modo De Jogo Por Enquanto Só Pra Direito E Editar Essa Blueprint Tá Aqui Na Própria Widget Que O Minimap E Aqui Que Fica Todas As Camadas E Todos Os Icones Armazenados Aqui Ao Longo Do Jogo Vai Ficar Tudo Aqui Dentro Dessa Overlay Aqui As Camadas Layers Então Aqui Tem Tudo Que Você Precisa Pra Ter O Minimapa Funcionando Eu Vou Explicar Aqui De Uma Forma Rápida Pra Que Vocês Possam Entender Melhor Sobre O Que Cada Um Desses Caras Aqui Funciona O Que Cada Um Quer Dizer Então Basicamente Esse Canvas Background Aqui É Onde Vai Ficar A Textura Do Minimapa Onde Fica A Textura E Todos Usos As Texturas Geradas De Forma Dinâmica Então Fica Tudo Aqui Dentro Desse Canvas Background Esse Widget Background Mouse É Basicamente A Captura Do Mouse Sobre Minimapa Isso Aqui A Vai Usar Esse Canvas Icons Below Fog Esse Daqui É Onde Vai Ficar Os Icones Abaixo Do Fog Como A Gente Não Vai Usar Esse Fog Que É Essa Névoa Que Fica Escondendo Os Icones Eu Vou Usar Esse Cara Aqui Que É Onde Vai Ficar Os Icones Normais Do Minimapa Fica Tudo Dentro Desse Canvas Então A Vai Ter Que Separar Depois Esse Cara Aqui Então Grave Esse Nome Aqui Porque Ele É Onde Ficam Os Ícones Armazenados Todos Os Icones Ficam Dentro Desse Cara Aqui E As Outras Coisas Aqui Eu Não Vou Usar Nada Valeu Helio Gomes Seja Bem Vindo Aí Cara Então Eu Vou Separar Esse Cara Aqui Porque É Ele Que Fica minimapa e essa daqui de cima é basicamente quando ele não encontra aquele minimapa, aquele render target, ele exibe essa mensagem aqui, essa mensagem que fica aparecendo aqui direto, então são duas camadas que elas são ativadas através desse switcher, então se eu dar um clique em uma e ele vai aparecer essa textura aqui, que é uma textura vazia apenas com texto, mas se eu der um clique nessa camada aqui, ele já troca ali, ele já some aquele texto, porque agora ele já está alternando para a textura caso ela seja encontrada, caso o minimapa seja encontrado, o render target o map view, aquele componente de câmera que fica capturando o minimapa por cima ali, em cima do personagem então, ele vai ficar sempre alternando entre um e outro e se ele encontrar, ele vai exibir todos esses caras aqui e se não exibir, ele vai exibir apenas esses aqui esses aqui embaixo através desse switcher aqui, então eu vou colocar uma imagem da borda dentro aqui dele porque ele já está nas mesmas camadas aqui e os ícones eu vou separar, vou colocar uma camada acima para que o ícone possa ser separado da borda então vamos lá, eu vou vir aqui em image vou adicionar uma nova imagem vou colocar essa imagem dentro do canvas panel está aqui, ela ficou fora aqui desse switcher desse conjunto todo aqui, ele ficou fora então, se está fora, então eu vou vir aqui nas âncoras então eu vou vir aqui nas âncoras vou preencher aqui tudo e vou zerar aqui e aí ele vai preencher todo o espaço aqui todas as bordas aqui então, essa imagem eu vou renomear vai ser, pode ser borda minimapa mesmo borda minimapa e aqui na imagem eu vou chamar a textura da borda então eu vou vir aqui em map e vou chamar essa borda aqui vem aqui na borda minimapa e troco aqui a imagem então, beleza, ele ficou agora com a textura sobre todo o resto então ficou por cima de tudo então, compile e play então, beleza então, vocês viram agora aqui ele já encaixou ali e por que que encaixou? porque tanto a imagem que a gente pegou ali do fundo quanto a borda já estão no mesmo formato elas já estão se encaixando já automaticamente então, se eu vir aqui para o Photoshop de novo vir aqui na borda e chamar aqui esse fundo deixa eu chamar aqui o fundo vou arrastar aqui o fundo para o Photoshop então, pronto então, aqui vocês veem que a borda já está se encaixando perfeitamente aqui com o fundo então, por isso que ele se encaixou lá no Unreal, né aqui no minimapa porque a imagem já está toda encaixada aqui então, pronto feito isso temos aqui a borda ela ficou menorzinha, né mas não tem problema depois a gente aumenta temos aqui a borda e dando um clique aqui na borda vamos configurar mais algumas coisas como, por exemplo, a cor dela então, eu posso vir aqui em Tint e poder mudar a cor que eu quero por exemplo, eu posso colocar um vermelho aqui então, pronto o vermelho ali mas eu vou deixar aqui em preto mesmo então, eu posso controlar branco ou preto, né então, eu vou deixar aqui em preto mesmo que é o padrão ali do GTA normal, né beleza então, pronto temos aqui a borda e aqui, ainda nas configurações da borda eu vou descer aqui tudo e vou encontrar essa opção Visible e vou mudar aqui para Not Hit Testable Self Only para que ela não possa ser depois quando eu clicar com o mouse alguma coisa do tipo ela não interrompa ali o processo de clique do mouse ou alguma coisa que para ela não barrar, né essa imagem vai só ter uma imagem ali e não vai ser interativa, né ou nada do tipo beleza então, pronto vou compilar aqui vou jogar essa aqui para baixo e agora vamos voltar aqui para a nossa HUD aqui principal onde a gente colocou aquela borda, né e aqui eu vou voltar as configurações da borda e aqui onde estava a nossa borda antiga, né eu vou colocar o ícone do norte aqui ícone aqui então, só vou substituir onde estava a nossa borda antiga, né aqui, ó eu vou colocar o ícone do norte então, ele vai ficar aqui em cima aqui e aqui embaixo eu vou voltar aqui para Visible beleza? então, pronto então, você viu que está fora ali, né o ícone do norte então, eu vou voltar aqui então, eu vou vir aqui onde está a borda, né no caso é onde está aqui o Minimap e vou zerar aqui tudo então pronto e agora sim, ó já está encaixando ali então, vem aqui no Minimapa estava aqui 25, né porque eu coloquei para ele ficar menor mas como a borda o fundo dele já transformou ele em menor ele já deixou ele menor, né eu vou deixar aqui zero vou zerar aqui tudo e pronto então, beleza já tem aqui a nossa borda funcionando e o ícone do norte já posicionado ali então, pronto então, agora vamos corrigir a questão do ícone como vocês podem ver ali, ó o ícone está abaixo da borda, né então, o ícone está está escondido ali, né a gente não acha ele, ó e agora apareceu então, como que faz para a gente tirar esse ícone aqui então, você percebe que ele também está meio invisível, né porque está tudo dentro daquele grupo ali está tudo dentro dessa overlay aqui vendo aqui, ó essa overlay aqui então, vamos só pegar ele aqui, ó que é o canvas icons below fog, né vou pegar esse cara aqui e vou arrastar e soltar ele aqui embaixo da borda ou seja, vou tirar ele daquele grupo da overlays aqui das layers, né da overlay então, eu vou dar um clique agora aqui onde está o ícone, né que é o canvas aqui vocês vêem que ele está bem pequeno aqui no canto então, agora eu vou puxar ele para encher toda a borda então, eu vou bem aqui em cima nas âncoras vou selecionar essa opção para ele preencher tudo e vou zerar aqui então, pronto já preencheu aqui todos os espaços, né todas as pontas aqui agora eu vou dar um play e pronto então, agora podem ver que ele já saiu ali está acima da borda, né ficou por cima e está da hora agora, né ficou muito bem parecido com GTA mesmo e eu curti bastante o resultado porém como vocês podem ver quanto mais perto eu chego aqui do ícone ele fica ali fora está vendo ficou bem acima ali do que eu deveria do que o normal então para corrigir isso daqui esse pequeno bugzinho aqui que não é nenhum bug é mais uma configuração mesmo eu vou vir aqui onde está os ícones da widget que faz gerar os ícones, né então para a gente achar esses ícones eu vou vir aqui onde está o minimapa vou vir em browse para ele me jogar lá para a pasta onde está todos os widgets do plugin eu vou acessar esse cara aqui, ó que é o minimap internal icon esse cara aqui e aqui eu vou vir aqui em graph vou digitar aqui na barra de pesquisa precomp precomput né que é uma função aqui está em logic então eu vou vir aqui em funções logic precomput e aqui temos algumas opções né de como que esses ícones vai se comportar no modo arrow né que é aquele modo onde fica fixo ali o ícone e o modo normal que é quando ele está fora ali daquele eixo né e aqui o padrão é esse número aqui que é 1.4 alguma coisa né e aqui eu vou colocar menos 1 menos 1 certo também aqui menos 1 esse daqui é o ícone normal e esse daqui é o ícone com fixo né que chama aqui de arrow né beleza vou deixar menos 1 aqui e vou dar o play e se eu chegar lá perto ó e pronto então fixo ali grudou ali na borda né se eu me afastar do ícone e se eu chegar perto do ícone ele já vem aqui até a mim né vem onde está aqui onde eu estou e se eu me afastar aqui ele gruda na borda beleza então ficou bem legal isso aqui ficou nossa curti pra caramba quando eu descobri como que faz né gostei bastante aqui do resultado e está bem GTA mesmo está bem estilão GTA então ele gruda ali certinho que beleza então é isso aí é então é isso corrigimos a borda corrigimos os ícones deixamos o fundo transparente então agora é só a gente ser feliz né pessoal então é agora eu vou colocar mais alguns ícones aqui só pra gente ver melhor esse sistema funcionando então puxa aqui mais um cubo pra cá mais um aqui e mais um aqui nas pontas né esse daqui eu vou mudar aqui o ícone né esse daqui eu vou mudar o ícone aqui esse daqui eu vou colocar esse ícone aqui esse cubo vou colocar algum outro como por exemplo aqui aqui troca aqui o ícone troca o ícone e esse daqui ele não vai ser fixo né ele vai ficar ali normal então vou desativar esse cara aqui esse error aqui vou desabilitar eu vou colocar por exemplo esse disquete aqui né esse daqui vai ser menor vai ser 40 e pronto então vou dar um play ó e beleza então tá tudo play ali na borda vou chegar aqui perto desse ícone pronto ele tá com umas bordas ali meio branca né mas depois a gente pode tirar isso daqui posso dar ali um como fala um inner shadow ali no photoshop pra ele deixar a borda pra dentro né criar uma borda interna dele também esse ícone aqui beleza e aquele ali como não tem a borda fixa né então ele não aparece se eu me afastar dele só vai aparecer quando eu chegar perto dele tá vendo e chegou na borda ali ó ele vai lá e soma beleza pessoal então é isso gostei bastante de ter feito de ter ido atrás aqui do sistema e conseguido corrigir né porque eu tentei aqui várias e várias horas pra tentar chegar nesse resultado e finalmente eu consegui chegar aqui nesse resultado pra vocês e trouxe aqui a correção aqui prontinho pra vocês de uma forma bem tranquila da gente fazer já com a correção já com tudo resolvido né então isso demorou bastante bastante tempo né pra eu descobrir como que é feito né então eu acho que vale aí o teu like a tua inscrição caso você não seja inscrito né e também o teu comentário aqui dizendo o que você achou desse sistema né se ele ficou legal ou não né aí deixa aqui nos comentários eu gostei bastante porque ele ficou ali fora da borda ficou acima da borda e ficou fora ali do raio ali eu corrigi a questão do raio ali de onde o ícone vai começar e de onde ele vai terminar ali tá vendo e apesar de ter parecido simples né essa correção foi algo que demorou bastante eu descobrir como que foi feito fui testando fui desativando eu mexi em todos os materiais aqui fiz bastante coisa aqui nessa tentando resolver esse problema né fui ver cada uma das funções materiais funções de materiais então demorei um tempinho e trouxe aqui pra vocês prontinho aqui bem feitinho essa correção né e espero que vocês tenham gostado né então se gostou como eu já falei né também deixa aqui o like né também se inscreva aqui no canal e se você gostou bastante e quer se tornar membro aqui pra receber as outras aulas algumas aulas aqui eu vou postar também pros membros né como a questão do mapa e tal eu vou postar esse conteúdo para os membros né como forma também de agradecimento a eles também né eles que ajudam aqui o canal então se você quiser ajudar mais aqui o canal se torne membro aqui e receba as aulas completas aqui do projeto né todas as aulas exclusivas você vai receber tudo aí né tudo disponibilizado pra você né então beleza pessoal então é isso aí eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo então fui